O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente já está ao vivo no YouTube, né? Já. Aqui diz que está ao vivo. Vou colar o link no Facebook ali para os meus amigos também. O que é isso? 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 Obrigado. 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 Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui ao Braú Braseiro 2020. Nós temos aqui o prazer de receber o professor Rodrigo Guerra. Rodrigo é professor assistente da Universidade Federal de Santa Maria. Tem doutorado na área de robótica pela Universidade de Osaka. E com pós-doc na mesma área na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rodrigo tem uma larga experiência aí na área de robôs de serviços. Incluindo temos como robôs de telepresença, futebol de robôs, robôs humanitários e robótica educacional. Com interesse especial na área de cooperação e aprendizado. Rodrigo é grande conhecido nosso por ter desenvolvido na época de 2006, 2007, nesse período, 2005 e 2007, um sistema de robôs de realidade mista. Durante muitos anos nós participamos juntamente com o Rodrigo dessa iniciativa, junto com vários grupos de pesquisa ao redor do mundo. E hoje temos a honra de estar com o Rodrigo aqui e trazer na sua palestra The Role of Compliance in Humanoid Robots. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. A palavra está com você. Obrigado, Marco. Boa tarde, pessoal. Eu peço que o Marco me avise se tiver algum problema com som, tá? Às vezes meu microfone tem um mau contato aqui. Nossa, é um prazer aqui estar com vocês. Queria muito estar na Bahia. Infelizmente, a gente está nessa situação aqui. Eu agradeço muito o convite. É uma honra estar nesse evento que eu ajudei. Tanto o Braúr quanto o Braseiro, que hoje agora, já há alguns anos, a gente vem tentando juntar os dois eventos. Mas ambos eram independentes e ambos eu participei com o Marco também. A gente ajudou a criar esses eventos. Então, é muito legal ver que mesmo durante a pandemia, se sobreviver a pandemia, eu acho que é difícil morrer agora. E o tema que eu trago hoje, na verdade, é uma reflexão. Não vou tentar dar uma palestra muito técnica. Vou tentar ser mais assim... Trazer uma reflexão num tema que eu gosto, que eu acho bastante interessante. Que é o tema da manipulação robótica. Eu tenho vários slides que eu coloco aqui, até porque se alguém fizer uma pergunta, eu volto. Mas, às vezes, eu vou passar os slides mais rápido, porque o tempo também é limitado. E eu gosto de ter mais slides do que... é melhor ter mais do que faltar. Fiquem à vontade para ir escrevendo as perguntas. O Marco vai pegar as perguntas ali e selecionar no final da fala. E eu respondo daí. Eu voltei agora em outubro de um ano que eu passei em Taiwan. Eu estive em Taiwan, em afastamento, fazendo um postdoc. Era professor visitante, na verdade, a gente chama assim agora, professor visitante. No exterior, a postdoc, a gente não diz postdoc, a gente diz professor visitante. No Brasil, a gente chamava de postdoc. E agora, no Brasil também, a gente está começando a chamar de professor visitante. Que é quando tu tira um ano sabático e vai trabalhar um pouco em outra universidade para te atualizar. E eu trabalhei bastante nesse tema. Ontem, o David também apresentou um trabalho que foi resultado de parte do que a gente desenvolveu lá em Taiwan. Que é uma trajetória e um caminho que a gente vem seguindo, assim, tá? Então, eu vou começar logo aqui. Vou começar mostrando um pouco o que eu já fiz antes, para vocês terem ideia da minha formação. Eu não vou começar lá de quando eu era pequeno em Barbacena. Vamos começar... Ah, peraí. Deixa eu compartilhar, que eu não estou compartilhando ainda. Eu vou começar já do doutorado. Deixa eu botar aqui. Tá. Então, a gente vai começar... O título da palestra é o papel da complacência nos robôs humanoides. Complacência, no sentido de rigidez, né? Complacência mecânica, né? Eu fiz meu doutorado na Universidade de Osaka, no Japão. Eu morei sete anos no Japão. Depois do doutorado, trabalhei um tempo lá também, né? Esse robô que vocês estão vendo aí... Não sei se o vídeo vai ficar muito fluido, mas a ideia é que vocês só tenham uma ideia, pelo menos, né? Para ter uma noção, é 2005, 2004, 2005, 2006, até 2008, mais ou menos. A gente estava trabalhando bastante com esse robô, o CB Square, né? E o CB Square era um robô que era um protótipo, uma ferramenta para estudar isso que a gente chamava de robótica do desenvolvimento cognitivo, tá? Que era uma ideia de tentar ter um robô bastante complexo, com forma humana, para tentar aplicar teorias de desenvolvimento cognitivo, tá? Depois eu saí um pouco da robótica humanóide, eu trabalhei um pouco, que nem o Marcos falou, com esses micro-robôs aqui. Era um ambiente de realidade aumentada. Meio percussor, hoje a gente se fala tanto em realidade aumentada na época, não era uma coisa muito comum, talvez, né? E a gente colocava, na verdade, em cima de uma TV na horizontal, e daí fazia jogos, etc, né? E com esses micro-robôs, o meu doutorado acabou se encaminhando para essa ideia de estudo de... Em cooperação com biólogos, né? Estudo de insetos e tal, tá? Porque os robôs eram bem pequenininhos mesmo, e daí a gente fazia estudos de comportamento de insetos. Usava o robô para provocar certos comportamentos e modelar o comportamento de um grilo aqui nesse vídeo, né? Depois eu voltei para o Brasil em 2012, eu comecei na UFSM, né? E eu comecei trabalhando, na verdade, com saúde. Eu fiz o robô de telepresença, teve várias versões, aqui estou mostrando uma das versões, né? Que a gente tentava trabalhar com o hospital universitário em Santa Maria, onde tem crianças com câncer, ele é um hospital de referência na região para tratamento de crianças com câncer. E no isolamento, longe da escola, longe da família, a gente queria tentar ajudar, trazendo o robô de telepresença. Para aproximar família, amigos, né? É uma coisa que hoje talvez fosse bem útil também, não estou mais trabalhando com robótica de telepresença no momento. Mas assim, a minha frustração tentando fazer um robô que solucionasse um problema real e não só um protótipo de laboratório me levou também a fundar uma empresa. A gente acabou fundando uma empresa que no início trabalhava com educação, aqui vocês veem uma espécie de um scratch, né? Que a gente usava para controlar, é um dos primeiros protótipos aqui do robôzinho da empresa Kiron, né? E a gente evoluiu esse robô, teve várias versões, né? E aqui eu estou mostrando a versão mais recente. Não é a mais recente, a gente já tem uma versão mais recente ainda, mas enfim, uma das mais recentes aí. É um robô baseado no Raspberry Pi, um robô humanoide que a gente usa nessa empresa aí. A gente tentou vários negócios, né? Por último, a gente estava alugando o robô também para feiras e eventos. Obviamente, não é um negócio muito lucrativo nesse momento, mas a gente tem muito orgulho aí desse robôzinho, o Bell, né? O nome desse robô é o Bell. Eu não vou... Agora eu vou passar um pouco de slides sobre os avanços da inteligência artificial, porque eu vi que a palestra de ontem falou bastante disso, né? Mas, assim, basicamente a gente está vendo um avanço muito grande do Deep Learning, né? É um mercado aí que alguns analistas estimam que pode chegar a 30 trilhões de dólares. É um mercado que pode ser maior que a internet. Se eu me engano, a internet eles estimam um tamanho em torno de 10 trilhões, né? Então, globalmente, é uma coisa que vai influenciar todas as áreas, né? E a internet está muito, muito... Aqui eu estou mostrando uns vídeos do Watson, mas não é muito relevante o que exatamente agora. Eu estou mais deixando alguma coisa na tela para conversar um pouco, né? A gente tem notado, principalmente, na prática, assim, avanços ligados à procedência de imagens, né? Mas, nos últimos anos, recentemente, está começando a ter avanço significante na... Assim, começando, finalmente... Aqui eu estou mostrando o Watson, né? Finalmente, o Watson já era uma IA que trabalhava com linguagem natural, né? E resolveu um game show lá. Estilos que a gente tem aqui do Silvio Santos e tal, né? Que era um game show de trívias, né? E ganhou dos humanos. Isso anos atrás, eu não lembro agora o ano, eu não tenho aqui no vídeo. Mas, finalmente, depois de muitos anos, a gente está começando a ver aplicações também de procedimento de linguagem natural virem para os negócios, né? Então, além da questão de trabalhar vídeo, reconhecimento facial, né? Biometria, segurança, essa questão aí de imagem que já é muito forte e já tem aplicação comercial bastante grande, né? A gente vê agora a questão dos assistentes de voz e teleatendimento e telemarketing, etc. Que também vão começar a aparecer várias aplicações aí, né? E demora um pouco, né? Essas aplicações comerciais a sair dos laboratórios e chegar nas aplicações comerciais, né? Mas, assim, olhando o que já é possível há alguns anos, dá para ter uma ideia, né? Aqui eu tenho um exemplo... Eu não vou entrar em detalhes de novo, mas, assim, um exemplo de conversão de descrição de imagem. Então, tem uma IA que vê uma imagem e descreve ela na forma de texto. Isso já... A gente já tem resultados muito impressionantes, pelo menos em paper, né? Há alguns anos, né? Que mostra que a gente vai ter alguma coisa de compreensão de imagem e extração de informação de imagem bem em breve, se já não está começando até agora, né? E também sintetização de imagem a partir de linguagem natural, né? Então, descrever uma coisa e a IA, imaginar uma imagem, né? A segmentação, a questão dos veículos autônomos também é uma coisa bem forte, né? A gente usa muito os nossos projetos de robótica na prática já, a IOLO e outros também de... Algumas de rastreamento e classificação. E... A questão é onde ficam os robôs nisso tudo, né? A gente fala em robótica e A como se estivessem relacionados e estão. Mas os robôs ainda não parecem tão presentes, né? A gente tem alguns, mas assim, ainda não tão presentes. Eu vou falar aqui, eu não tenho slide para eles, mas talvez um dos mais presentes, assim, um dos casos mais presentes em robótica doméstica. E aqui eu estou de propósito, não vou falar agora de aplicação industrial, mas assim, a robótica doméstica, principalmente de serviço, que é um dos temas aí principais, no caso do Braseiro, né? Teve os robôs aspiradores, né? É um mercado bem interessante, ainda não é um super, assim, não é um mercado que rompe paradigmas, assim, muito grandes, mas é... Teve um sucesso bom, e hoje a gente tem vários players aí, né? Em robôs aspiradores, aí tem os robôs cortadores de grama, limpador de piscina e coisas assim parecidas, né? E a gente tem também, no Varejo, o Warehouse, né? Os armazéns, os depósitos da Amazon e outras, né? Empresas, a Alibaba e outras, né? Usam robôs, assim, que levam mercadoria, levam e trazem as mercadorias, fazem separação dos... Enfim, a logística, né? Mas são ambientes bastante ainda controlados, assim, né? Não tem muita ainda interação humano-robô, não comercialmente ainda, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo que eu acho interessante, que é uma aplicação que já existe há alguns anos, e comercial, tá? Apesar de não ser um mercado ainda... Aparece que não cresceu muito ainda, mas, assim, são os robôs que... Nesse caso aqui, é um robô que... Essa Vio, que é a empresa, né? Que traz... Se tu pede num quarto de hotel, né? Tu pede alguma coisa, ele vem e te traz. Ele tem uma integração com os elevadores, ele não tem braços. Se vocês forem olhar, ele basicamente é um celular sobre rodas, né? A gente pode dizer assim. Ele tem uma interface touch ali, como um tablet, um celular, né? Tecnologia mais ou menos parecida com isso. Tem uma tampa que abre e fecha. E a questão da navegação. O SLAM é uma coisa bem madura, né? A gente já consegue fazer localização e mapeamento com uma certa robustez, e permite essas aplicações em um ambiente razoavelmente controlado, né? Ele não aperta botão de elevador. O elevador é preparado para ele poder subir nos andares do... Tem que ter uma certa integração, né? Mas ele já faz isso. Então, tu pode te hospedar num hotel e, sei lá, tu precisa de uma escova de dentes ou trocar uma toalha, ou tu pede alguma encomenda lá do bar e o robô traz para ti. Vou tentar acelerar aqui um pouco. A Pepper, ou o Pepper, né? É um robô da SoftBank para fins de promoção. É um robô meio parecido com essa nossa ideia da última aplicação do robô da Kiron, do Bell, né? Que é essa ideia de um robô, um concierge, né? Basicamente. Mas, assim, quem já teve, de vocês que já teve experiência de estar perto, né? Desses robôs, sabe que ele é bastante limitado ainda. Ele é mais tipo uma novidade. Ele chama atenção por isso, tá? A interação é muito limitada. Em ambiente com ruído, tu não consegue conversar direito. Então, ele é uma figura bonitinha que chama atenção. É quase que um pouco melhor que um manequim, talvez, né? E as mãos dele, apesar que ele tem mãos e faz os gestos, ele não tem uma função de... Ele não consegue pegar e manipular coisas, né? Ele tem uma função mais de interação social, né? Nessa forma humanoide dele. Aqui, eu tô de propósito também, não tô falando dos robôs em laboratórios de pesquisa, tá? Porque tem muita coisa mais interessante. Mas eu tô tentando olhar o que tem de maduro e já, assim, na rua, no mercado, né? A gente tem isso, então, de que a tecnologia, ela evolui de uma forma exponencial, tá? Esse slide, geralmente, eu coloco nas minhas apresentações menos técnicas, assim, né? Se eu tô aqui nessa... Nesse canto aqui, né? No lado esquerdo, olhando pra direita, pro futuro, né? A nossa intuição, geralmente, é linear. A gente tende a ver um avanço linear. A gente pode até ser otimista e achar que vai ser um pouco melhor do que tá sendo. E a curva real, né, da evolução da tecnologia, ela é exponencial. A gente vê isso em várias áreas, né? Então, no início, eu posso até me desapontar, porque eu tô aqui... Eu vejo filmes de ficção, eu sei lá, eu gosto de tecnologia e eu acho que a tecnologia tinha que estar aqui. E ela tá lá embaixo. E eu me distraio um pouco, daqui a pouco eu levo um susto. Porque o crescimento exponencial, ele é muito rápido. A gente não precisa falar muito disso em época de pandemia, né? É uma coisa que nos pega desprevenido e avança muito rapidamente, né? Então, existe um período de desapontamento e depois uma disrupção, né? E eu acredito que, em termos de robótica, a gente ainda tá aqui nessa questão do desapontamento. A gente não teve uma disrupção muito grande ainda dessa integração da IA com a robótica pra ter uma aplicações que realmente mudam a vida das pessoas. Mas, assim, só pra convidar vocês pra refletir um pouco, eu ia falar o seguinte. A gente tem hoje uma coisa que influencia muito, mudou nossa vida, é isso aqui, né? Isso aqui é um telefone. Todo mundo tem no bolso um telefone, quase todo mundo, né? No mundo civilizado, quem tem um pouco de mais sorte na vida, não é miserável, não tá... Enfim, tem gente que não tem nem o que comer, né? Então, eu não quero ser arrogante, né? Mas, assim, em grande parte, a gente pode dizer que no mundo civilizado, o telefone é uma coisa que mudou a vida das pessoas. Ele é, basicamente, mas se a gente olhar de uma forma bem crua o que é o telefone em si, ele é uma espécie de um monolito, né? Ele não tem partes móveis, quase. Às vezes tem uns botões, até os botões sumiram. Esse aqui tem dois botões. Não vai aparecer aqui na imagem. Então, eu não sei o tamanho da minha imagem também, mas... Ele é um monolito, um prisma, um negócio, né? Uma coisa de tamanho, um tamanho fixo que muda brilhos, luzes e faz sons, né? E com isso, né, faz toda essa mudança no nosso mundo, certo? A gente tem mapa, a gente pede pizza, a gente tem o banco ali, a gente faz videoconferência, a gente... Enfim, até telefona, né? Até consegue telefonar. Então, se vocês imaginarem que a robótica é algo parecido com isso, mas que consegue tocar o mundo, vocês começam a ter uma noção do potencial que existe em torno da robótica, tá? A gente ainda tá vivendo uma época em que os robôs ainda estão em certos nichos, aplicações muito de nicho, né? Eles precisam ser feitos especialmente para aquelas aplicações, a gente não tem o smartphone da robótica, o PC da robótica, a gente tem essa coisa que ainda são robôs em nichos específicos. Em ambientes razoavelmente controlados, isso tá mudando aos poucos, a gente tá começando a ter cada vez o robô em ambientes mais próximos do ser humano. O carro autônomo é um caso de um robô que começa a vir para o ambiente menos controlado, mas ainda assim, a gente pode dizer que trânsito é um lugar onde tem regras bem definidas, tem sinalização, tem placas e regras e etc. É um pouco soft, assim, né? É uma coisa como uma cerca laser na indústria, e eu pintar o robô de laranja e ter alarmes, assim, se alguém passar o perímetro de risco ali, mas ainda assim é um ambiente razoavelmente controlado, né? Mas a gente ainda não tem na robótica isso, então, para mim, é fascinante, eu acho interessante tentar pensar um pouco, é desafiador pensar o que que, onde é que pode nos, onde a gente vai chegar quando a gente começar a ter a robótica realmente influenciando a nossa vida, tá? E eu me questiono daí o que são as tecnologias, e essa palestra é principalmente sobre isso, quais são as tecnologias que estão faltando para a gente poder ter essa robótica que vai influenciar a vida das pessoas, tá? Sobre desapontamento, Isso aqui, esse é um vídeo antigo, eu não estou sendo justo, tá? O Asimo evoluiu bastante, mas, em essência, a tecnologia é a mesma, tá? Nesse vídeo famoso aí, chega a doer quando tu vê, porque é um robô de vários milhões de dólares, assim, ele começa a subir as escadas, né? Ele calcula, calcula, vai subir as escadas e cai um tombo, ele não reage, ele dá uma travada no meio de uma passada lá e cai, né? E vem ligeiro o pessoal da Honda ali, bota um, como é que chama isso? Um biombo, né? Para esconder, porque é um robô principalmente para marketing, né? Então, um robô caído não ajuda muito no marketing, né? É, desapontamento grande, né? Era um robô que não é reativo, né? Ele não está reagindo dinamicamente ao ambiente que muda, ele tenta calcular os passos de uma forma pré-meditada e executar aquele plano depois, né? Sem estar atento ao que o ambiente, a forma que o ambiente dinâmico, né? Está se alterando em volta dele, né? Um outro exemplo aí, esses vídeos aqui do desafio DRC, né? Que também desapontaram muita gente. O DRC foi muito inspirado aí no desastre de Fukushima, Então, o Japão, principalmente no Japão, ficaram muito desapontados com aquele robôzinho Asimu, né? Que é o astronauta que eu mostrei antes, o pessoal achava que ia salvar vidas e no final, nenhum robô veio para salvar ninguém, né? Eles tentaram alguma coisa, teve robôs ali, mas os humanoides vão longe disso, né? Então, o desafio DRC era de ter um robô capaz de abrir válvulas, portas, operar ferramentas, etc., né? Que, nesse desafio aí, começou a tentar influenciar desenvolvimento nessa área de robôs que fossem capazes demais de uma tarefa, né? Infelizmente, é meio cômico até o jeito que eles, o tipo de coisa que eles não conseguiam fazer, né? Bem difícil mesmo. Apesar dessas falhas, né? A gente vê potencial muito grande, tá? Por exemplo, no quesito de controle dinâmico, tá? É famoso, são famosos, até para quem não conhece robótica, né? É viral os vídeos, né? Da Boston Dynamics, dos robôs. E agora eles já estão com um produto comercial, né? Que é o robô quadrúpede, né? Que serve para várias coisas ali, inspeções, etc. Então, locomoção em ambientes dinâmicos já é uma coisa que... E a Boston Dynamics evoluiu do Leg Lab, do MIT, já nos anos 80, eles tinham... Estavam, assim, bem na frente, né? Mas a gente vê vários... Pelo menos os robôs quadrúpedes aí, nós temos uma meia dúzia aí de empresas já com bastante potencial, tá? Mas Boston Dynamics é aí uma empresa muito percursora nisso aí. As pessoas olham esse robô e acham que está tudo resolvido. Não. A questão é... A questão é... Aqui é o controle dinâmico da caminhada, tá? É um robô muito estável dinamicamente. O resto são truques... Telecomando ou eles usam uma espécie de código QR, a gente chama de Aruco, né? Enfim, códigos... Eles não estão focando em visão computacional, nem IA na tomada de decisão, nem nada disso, né? Que a gente tem uma empatia com o robótico, o Manod, olha o Aruco ali, né? Nesse pedaço do vídeo. Então, a gente... Quem é leigo olha esse robô e diz, não, mas tem alguém ali dentro, ele é um robô inteligente. Ele é inteligente no sentido de que ele se locomove dinamicamente e ajusta a sua passada e tu pode empurrar ele, ele se adapta, né? Mas ele não é ainda a solução completa, né? Ele é um pedaço fundamental, mas não é tudo que a gente precisa para a robótica começar realmente ter aplicações assim disruptivas de mercado, né? Deixa eu tentar acelerar um pouco que já foi 26 minutos. Por que a gente faz robôs humanoides, tá? E aqui também a gente podia ter uma palestra só sobre isso, aliás, eu tenho, eu já dei muitas vezes palestras só sobre a questão da psicologia e do desenvolvimento cognitivo, tá? O ser humano é um ser social, isso é uma coisa muito importante, tá? Linguagem é uma parte fundamental da inteligência humana. Um ser humano isolado numa ilha é um animal extremamente indefeso e basicamente é patético, assim, um ser humano, tem os casos das crianças ferais, assim, coisas horríveis aí que, infelizmente poucos humanos, mas acontece, né? Que abandonam crianças ou criam crianças sem contato social e a gente vê que essas crianças não desenvolvem nem linguagem, às vezes nem conseguem ficar de pé, os tendões, as coisas mais simples, das coisas mais simples e que a gente considera, assim, natural, ser humano, que é ficar de pé ereto, né? É uma coisa que uma criança feral não consegue, né? Até isso, até o ato de ficar de pé, de caminhar sobre duas pernas é um, é, é, é algo que a gente aprende socialmente, tá? E esse, esse slide que eu tô mostrando é uma pesquisa muito famosa, é uma das principais referências aí, é uma pesquisa do psicólogo do Meldzov, né? E ele, ele fez isso, ele mostrou que bebês, assim, muito, muito jovens, chegou a fazer esse tipo de experimento até com bebês de 40 minutos de idade, imagina, o bebê nasceu, tem 40 minutos de vida e ele, ele conseguiu a permissão da mãe pra fazer um experimento, então, não sei como era o comitê de ética ali nessa, nessa época, mas, enfim, é um, é um paper antigo, né? Dá pra ver pela foto. Ele fazia essas caretas e é claro que quem já, quem conhece criança sabe que não vai ser assim, né? Ele mostra a careta e a criança imita na hora, mas, assim, mais do que chance, ele mostrou que estatisticamente a criança, se ele mostrava a língua, a criança mostrava a língua. Se ele fazia, abria a boca, a criança abria a boca. Se ele fazia um biquinho, a criança fazia um biquinho, né? Essas crianças, aqui, de novo, vou tomar um pouquinho de tempo pra conversar com você sobre isso, olha, pensem a fundo o que significa isso, tá? Essa criança nunca se viu no espelho, ela nasceu, ela nem sabe o que é língua, o que é boca, ela tem uma percepção proprioceptiva, né? Dos músculos da face, da língua, dos olhos dela, do que ela, né, sente e tal, que veio da, enfim, inata, né? A criança basicamente nasceu, tá no mundo, né? E vê, então, algum, algum sinal luminoso, né? Forma uma imagem na retina dessa criança, que são cores, e uma criança jovem nem tem muita definição ainda da imagem que ela enxerga, né? E alguma coisa naquela imagem faz ela entender que, sei lá, aquela coisa mais vermelha que é a língua da pessoa que tá mostrando a língua pra ela, provoca nela essa, essa, essa vontade, né, maior que a chance dela botar a própria língua pra fora, que é um ato completamente distinto, né, daquela imagem que bateu na retina. Bater uma imagem na retina e tu acionar o teu músculo da língua pra mover ele pra fora da boca é uma coisa completamente diferente, né? E essa relação a criança já, muito jovem já faz, né? O que mostra que é fundamental na cognição humana a questão de relacionar, né, imitar e relacionar com o outro, tá? Aqui eu tô partindo do ponto da cognição, mas assim, enfim, depois a minha esposa que estuda sociolinguística, a questão social é fundamental já, mesmo quem estuda sociolinguística, quem estuda educação, então, tu pode falar de Vigóstico, de Freire, de, enfim, outras, tem vários caminhos que convergem, a gente fala de neurociência, a gente tá falando de educação, a gente tá falando de linguagem, tudo aponta, né, pra a importância do social e da linguagem na inteligência humana. E a linguagem, ela é fundamentada em experiência, né, então, por isso, robôs humanoides, tá? Não adianta a gente querer que um robô entenda o significado das coisas apenas vendo luzes e se ele não tem uma experiência no mundo, né, ele vai ficar limitado às nossas experiências, né, o que é um fator limitante aí bastante grave, né, ainda tem bastante, na verdade, pra crescer, só tendo um robô tão capaz quanto o humano já seria uma coisa impressionante, né, mas provavelmente vai querer que os robôs façam coisas em lugares e em situações que humanos não são capazes, né, então tem isso também. Um dos avanços aí que foi marcante também nesse tema foi os neurônios espelho, né, então a gente tem realmente na região, eles descobriram na região F5 do cérebro do macaco, mas assim no ser humano é a região de Broca que é uma região ligada à linguagem, né, mais ou menos por aqui, que eles estavam pesquisando assim, qual era o primeiro neurônio, digamos, tu vai fazer uma ação, qual é o neurônio que define o objetivo daquela ação? O neurônio que diz, ó, vai pegar a banana, por exemplo, né, eles estavam investigando isso e esse grupo de italianos, então descobriu que quando o macaco pegava a banana, o neurônio que diz, né, em cascata, se tu vai olhar, tá, o músculo, né, teve o sinal que fez o músculo fechar a mão e pegar a banana e teve o sinal antes desse que fez aquele músculo, né, enfim, numa cadeia tu vai indo pra trás até encontrar o primeiro, né, a primeira faísca, digamos assim, esse neurônio lá na região F5 disparava também quando o macaco enxergava o outro pegando a banana, que mostra que existe mesmo, então, até uma base neural aí, né, cognitiva, fundamental aí pra tu enxergar da mesma forma o que tu vê os outros fazerem e o que tu faz de primeira pessoa, então, existe uma base de empatia no ser humano, tá, então, existe uma escola de pensamento em robótica que tenta explorar isso aí, não só pra entender e fazer robôs que aprendam, porque a gente quer robôs que sejam versáteis e aprendam com os seres humanos, eu quero ter um robô que eu não preciso programar, que eu posso mostrar pra ele, sei lá, como fazer uma tarefa e que ele execute essa tarefa só, né, observando como eu fiz, né, mas a gente quer também entender como o ser humano aprende também, né, porque a gente tem várias coisas aí, incluindo o autismo, por exemplo, que é justamente o espectro do autismo tá muito ligado a deficiências do interesse da criança autista em observar adultos também, né, e imitação tem a ver com isso, né, não adianta copiar o ângulo da junta, aqui nesse exemplo, uma mãe, uma criança pintando uma parede, mesmo que as proporções fossem iguais, né, que a criança fosse só uma versão menor da mãe, e não é, porque o bracinho dela tem o braço e o antebraço e a proporção do tronco é diferente numa criança e num adulto, né, mas mesmo que fosse igual, se ela imitasse cada ângulo no gesto, ela só ia pintar uma parede menorzinha, né, existe uma intenção e um propósito por trás da tarefa que é imitado, e isso é uma coisa, parece uma coisa muito simples pra nós, mas pelos robôs a gente ainda não sabe como fazer isso de uma forma genérica, né, como que eu vou dizer assim, olha, tu passa o rolo, o rolo vai estar na horizontal e eu vou fazer de cima pra baixo, né, do rodapé até o teto, né, e essa tarefa não importa o tamanho do teu corpo, né, o tamanho do rolo, o tamanho da parede, tu pode daí entender a intenção e imitar pintando diferentes paredes daí, por exemplo, né, é claro que eu posso fazer um robô pra fazer isso pra pintura, mas daí seria uma, eu estaria resolvendo a tarefa específica da pintura, tá, então a gente quer de uma forma geral resolver problemas dessa natureza, né, e a gente acha que o estudo de neurônios de espelho e estudo de cognição pode ajudar nisso aí também, tá, e aí a, o deep learning tá começando, principalmente a aprendizagem por reforço, algumas técnicas de aprendizagem por reforço com deep learning começam a mostrar alguma promessa de generalização dessa natureza, tá, desse tipo de tarefa, tá. Deixa eu passar agora, um pouco, a gente, eu ia mostrar aqui, talvez o pessoal conheça o Move It, né, o Move It já tem algum tempo também, então, assim, tu reconhecer pose do esqueleto é uma coisa que a gente já consegue com deep learning, né, é uma das, é, dos avanços, aí um dos tipos de avanços que a gente consegue, hoje com uma certa facilidade, ir até um computador pessoal, uma webcam, né, reconhecer a pose do esqueleto a partir de uma imagem de uma pessoa, né, sem precisar, antigamente a gente precisava ter o Kinect para fazer isso, né, a gente consegue também fazer reconhecimento de ações, tá, aqui por gestos, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, em azul ele mostra o que é o gesto que a pessoa está fazendo, o gesto correto e em verde o que a IA estima, tá, então a pessoa está vestindo uma jaqueta e aí a IA consegue detectar que ela está vestindo uma jaqueta, né, então só extraindo o esqueleto da pessoa e observando os gestos a IA consegue identificar o que foi, o que aconteceu, né, o que também é um, parece ser um, algo relacionado aí, pode ser aproveitado para isso que eu falei, de entender em um nível mais abstrato, né, quebrar a ação, quebrar um plano em ações e tentar remontar ele de uma forma que o robô consegue executar no corpo dele, né, que é diferente daquele do ser humano, né, tentar observar o que o ser humano está fazendo, entender o contexto, entender o que ele, que ele quer, né, isso é coisa de laboratório ainda, tá, não é uma coisa, mas assim, existem sistemas de segurança que tentam detectar isso, a pessoa derrubou uma coisa, ou ela caiu, ou sei lá, né, a gente consegue fazer isso com visão já em alguns nichos, né, aqui um robô usado para tratamento de autismo, mas não vou falar muito dele, aqui eu também trago esse slide para falar um pouco para vocês, eu quero voltar ao tema, eu mostrei algumas coisas ali sobre a questão de, eu provoquei vocês sobre a questão da cognição, né, e mostrei alguma coisa sobre reconhecimento de imagem, né, e eu queria trazer de volta a questão da experiência, da experiência no mundo e por que que o robô precisa de um corpo para ter essa experiência, tá, aqui é uma questão mais filosófica, essa imagem é uma criança sentada em uma cadeira, mas essa cadeira é uma cadeira de boneca, né, uma cadeirinha pequenininha, né, e eu trago essa, ela está brincando, ela está ali sentada lendo o jornal, eu trago essa imagem justamente para refletir o que é o conceito de uma cadeira, certo, a gente pode treinar uma IA com deep learning, é muito fácil, qualquer um que começar a estudar deep learning provavelmente vai estudar uma convinete ou tentar implementar uma iolo, e vai treinar com imagens de cadeiras para a IA tentar encontrar cadeiras na imagem, certo, mas o que a IA entende do que é uma cadeira, certo, a cadeira é definida pela função dela, esse é o conceito de affordance, a cadeira é uma coisa para você sentar, então pessoas que sentam entendem cadeiras, e é claro que o ser humano usa cadeiras, ele senta na cadeira e ele pode então marcar o que é uma cadeira e treinar uma IA para reconhecer na imagem do que é uma cadeira, mas o entendimento, fundamentalmente, a essência do significado do que é uma cadeira está ligado, não pode ser despreendido da experiência de você sentar em uma cadeira, e por isso que eu trago até, fica a dúvida se isso aqui é uma cadeira ou não, porque é uma cadeira muito pequena, não é confortável de sentar, então aparece uma cadeira, tem imagem que uma cadeira até a criança tenta sentar na cadeira, mas não é bem uma cadeira, e se ela fosse uma cadeirinha de um tamanho muito pequeno, de, sei lá, de Lego, ou de um Playmobil, provavelmente já deixaria de ser uma cadeira, uma cadeira do brinquedo, então, mas tu entende o que é a cadeira da tua experiência de sentar em cadeiras, e até a questão da escala é uma coisa bem interessante, crianças com menos de três anos de idade, aqui eu vou só mostrar uns slides, por exemplo, esse brinquedo aqui que aparece à esquerda, ele é um escorregador e a criança está dentro de um carrinho, está vendo? É uma criança com menos de três anos de idade, com menos de três anos de idade, daí, o que eles fizeram? A criança foi lá, brincou com esses brinquedos ali, tinha outros também, depois ele tira a criança da sala e eles substituem os brinquedos por versões menores, então, eles colocam um carrinho pequenininho, um escorregador bem parecido com aquele outro, mas pequenininho, de brinquedo em escala menor, e olha só, a criança com menos de três anos, ela tenta entrar no carrinho, olha só, ela está tentando botar o pé, tenta botar o pé para entrar no carrinho, é uma coisa que chega a ser surpreendente, se vocês têm sobrinhos, filhos, crianças pequenas na família, vocês sabem, uma criança de três anos não é uma criança estúpida, é uma criança que já tem, é muito esperta, ela já anda, já mexe, já brinca com as coisas, como uma criança que já tem três anos não consegue entender escala, por exemplo, a gente vê que existem etapas de desenvolvimento cognitivo que vão amadurecendo ao longo de muito tempo, então não é uma coisa que vem pronta e vem da experiência da criança com o corpo dela experimentando e tentando explorar o ambiente, aqui é uma criança tentando descer o escorregador, o escorregador é menor do que o pé dela, a criança tenta botar um pé de cada vez aqui, tenta vir com uma estratégia de descer o escorregador, então eu acho fascinante isso aí, a gente se perguntar e são coisas que são invisíveis para nós, porque a gente, quem é ser humano nasceu assim, é uma coisa que vem automática, a gente não se questiona isso, então até encontrar uma forma de estudar como acontece esse desenvolvimento cognitivo é interessante e a robótica traz a oportunidade de fazer isso, então a gente consegue ainda mais agora com deep learning e com robôs físicos tentar aplicar modelos e tentar entender como essas teorias se aplicam realmente na prática, em software, construindo máquinas. aqui um exemplo de um robô que detecta uma cadeira, esse é o robô Asimo de novo, essa é uma pesquisa bastante antiga já também, esse robô Asimo, ele está tentando detectar uma cadeira, ele aprende o que é uma cadeira, ele vê a cadeira analisando o plano, tem um plano horizontal, está a uma certa altura do chão e ele relaciona isso com o corpo dele, ele na verdade não senta, ele é um robô rígido, ele não consegue interagir com o ambiente do jeito que seria o ideal, mas ele faz alguma relação ali pelo menos num nível abstrato do que é uma cadeira não pela imagem, mas sim pela questão de ter um plano horizontal, de uma certa área, uma certa altura do chão. E eles mostram uma coisa completamente diferente depois um banquinho e perguntam para o robô se é uma cadeira ou não e o robô entende que também é uma cadeira, apesar de só ter visto um exemplo de uma cadeira antes, ele consegue generalizar entender que também aqui tem um plano horizontal de um certo tamanho e a certa altura do chão que é semelhante ao anterior. E tu mostra depois uma mesa, aqui o pesquisador traz uma mesa, e ele tem uma área maior e uma altura maior do chão, o robô diz, não, isso aqui não é uma cadeira. Então, esse tipo de classificação, mas a questão é que esse robô ele não consegue, ele não consegue com os motores rígidos e esses motores do robô da Honda usam Harmonic Drive, então eles não conseguem receber impactos, eles são muito delicados no sentido de que se o robô cai, ele quebra, né? Ele não consegue, infelizmente, explorar o ambiente, a não ser em simulação, talvez, para tentar entender como de primeira pessoa, digamos assim, o primeiro robô dessa próxima experiência, entender como interagir com o seu corpo com esses objetos e classificar de forma automática, então precisa um pesquisador colocar quais são as features, né? Que são interessantes para classificação. Então, qual é o problema? A gente tem coisas como isso aqui, que é o Harmonic Drive, que são os principais, é o atuador mais bem sucedido hoje em robótica, a maioria, a vasta maioria dos robôs industriais usam esse tipo de tecnologia, tem pouca folga, é uma redução de centenas de vezes para um, então, tu consegue um torque alto em pouco espaço, tá? É caro de fazer esse tipo de redução, porque ela tem um elemento flexível interno, tá? Deixa eu pular aqui para a animação que mostra, que é um pouco oval, assim, né? E ele faz, essa parte oval gira, e para cada vez que essa parte oval interna gira, a engrenagem externa, ela avança um dente, né? Isso aí permite ter uma redução, sei lá, de 300 para 1, coisa assim, né? E um espaço muito pequeno, né? Só que, isso traz muita precisão, rigidez, então, se tem um robô rígido, principalmente a gente quer daí, para robôs precisos, é interessante que o robô seja pesado, rígido, ele ser pesado, por que que é interessante? Porque ele tem, ele vai ter menor influência da carga externa que ele está carregando, então, antigamente a gente fazia robôs assim, pesados, rígidos, né? Para carregar um payload que fosse muito menor que o peso do robô. Acontece que quanto mais pesado, mais energia, mais caro e também mais perigoso, né? E recentemente tem uma tendência, agora, por exemplo, eu vi ontem que o pessoal estava mostrando aí alguns trabalhos que usam o robô da UR, né? Da Universal Robotics. Esses robôs da UR são já uma classe de robôs que também usam a Harmonic Drive, mas eles são robôs mais leves, eles são robôs menos perigosos, eles têm sensores, algumas versões aí já vêm com sensores de torque que permitem ensinar ele até movendo ele, mas ele não é flexível naturalmente, ele precisa por software simular essa flexibilidade usando sensores. O robô da indústria, por ser perigoso e pesado, a maioria ainda, ele precisa normal ter uma cor laranja, uma cor vermelha, uma cor amarela e está atrás de uma cerca de proteção, assim, né? Que nesse vídeo mostrou ali. Se a gente quer sair do Harmonic Drive, a gente tem outras opções, por exemplo, engrenagens planetárias, elas ocupam bastante mais espaço, mas a gente pode empilhar elas e o interessante da engrenagem planetária é que ela permite que o esforço externo mova o motor, então, quando tu consegue ter uma influência da carga no atuador, tá? Por que que eu vou querer isso? Ah, se eu estou num ambiente controlado, na indústria, eu quero colocar um resistor, uma placa de circuito com uma fração de um milímetro, uma fração de um décimo de um milímetro, né? De precisão, eu não quero ter influência da carga, né? Mas se eu quero ter um robô que vai interagir com humanos, que eu possa, um robô humanoge, que eu possa puxar pelo braço e dizer, olha, vem cá, um robô que entenda, que possa estender uma cama ou, sei lá, colocar um travesseiro, né? Que possa fazer tarefas, né? No mundo onde ele possa interagir dinamicamente com coisas que mudam a forma, dobrar roupa, sei lá, de cozinhar, fazer uma massa de pizza, sei lá. A gente quer um robô que possa interagir, ceder, né? Ele possa interagir dinamicamente acoplado à tarefa que ele está fazendo. Isso é essencial para o entendimento da tarefa, tá? Então, não é só visão e não é só exitar um plano que descreve uma trajetória de posição no espaço, mas é também uma questão de interação dinâmica, né? Com a tarefa, tá? Aqui um outro exemplo de, esse também é um robô, é o Kuka, o Lightweight, né? Esse robô é muito usado também em pesquisa, ele é de, ele é um robô leve, mas ele também usa a MagDrive, mas o que eles fazem aqui nessa, esses pesquisadores, eles usam câmeras de alta velocidade, e daí consegue que o robô seja bastante dinâmico, né? Mostra que a agilidade do robô para pegar objetos sendo arremessados, né? Ainda não é o suficiente para tarefas dinamicamente acopladas, tá? Aqui um outro exemplo de como tu pode fazer um robô leve, redundante, um robô paralelo, né? Esses robôs delta são os mais rápidos que existem, né? Para a tarefa de pick and place. Ainda não, não é um robô que, não é o tipo de dinamismo que, que permite interação, que traga riqueza na interação do, dinâmica com a tarefa, né? Ele, ele sobrepõe seu movimento aos objetos que ele, com os quais ele interage, ele tenta fazer isso, né? Então, é um paradigma ainda tradicional também. Como é que os seres humanos fazem as tarefas? Aí, chama de novo a reflexão para os seres humanos, né? A gente vê que os seres humanos, depois você, eu vou abrir uma porta, esse é um dos exemplos que eu mais gosto, é o do canto superior, é, superior esquerdo ali, é uma porta se abrindo. O que acontece? Eu primeiro coloco a mão na maçaneta, é, se eu estou olhando para a porta, provavelmente eu estou mirando mais ou menos onde vai ser a minha mão, né? Mas, de repente, eu posso nem estar olhando para a maçaneta, eu vou, é, sem os meus músculos muito rígidos, mais ou menos naquela direção, eu vou largar a minha mão até que eu sinta a maçaneta tocar os dedos e eu vou fechar a minha mão em torno da maçaneta. Depois disso, o que eu faço é que eu empurro para baixo e puxo, nesse caso ali, empurro para baixo a maçaneta e puxo. Eu estou empurrando para baixo e puxando e a porta, que ela tem um acoplamento rígido das juntas dela com a parede, ela desenvolve uma trajetória de um arco que é próprio da porta, eu não preciso de uma forma complexa e matemática tentar calcular qual é a trajetória exata que a porta vai descrever no espaço. Eu sei que ela vai descrever um arco, eu não sei exatamente qual, eu puxo e o meu acoplamento dinâmico da minha mão com a maçaneta da porta permite que eu vá ajustando o movimento conforme a porta se abre. Eu não preciso estar olhando para a porta, é uma relação dinâmica de forças ali, onde a restrição do movimento da porta é admitido pela minha complacência a rigidez controlada da minha mão. Eu preciso ter uma rigidez num sentido, eu preciso controlar que eu consiga ter um, aplicar torque nas minhas juntas para força resultante resultar numa puxada firme que puxa a porta, mas em outras direções eu deixo o meu braço livre para que a porta guie ele no sentido desse arco. E todas as tarefas que eu coloquei aqui, à direita uma pessoa em um ambiente industrial puxando uma caixa, ali uma gaveta, uma criança puxando, uma mãe e uma criança puxando uma gaveta, empurrando uma gaveta também, são casos onde a gente tem tarefas que têm certas restrições e a gente tem um plano que não é só descrição de posições e velocidade no ambiente, no espaço, mas tem um plano dinâmico, um plano de torques, de forças, interação dinâmica do payload, da minha, daquilo que eu estou, do objeto que eu estou manipulando com a minha, o meu movimento, o meu manipulador, então a gente quer robôs e para mim aí que está essencialmente o que eu estava, eu estava tentando trazer vocês, na palestra do início até aqui, tentando trazer para vocês o que é realmente que falta nos robôs de hoje, então é onde eu tenho tentado há alguns anos trabalhar. Agora tem pouco tempo, deixa eu tentar avançar aqui só para falar sobre complacência. A complacência, então, esse acoplamento dinâmico, ele pode ser ativo, então, pode ser simulado, por exemplo, o robô com sensores de torque, ele pode simular maciez e uma rigidez, enfim, variável aí, por software, esse é um exemplo desse vídeo aqui. Outro exemplo aqui são os direct drive, então a gente teve um avanço muito grande na questão de atuadores potentes sem redução, então eles conseguem ter já torque suficiente, é isso que permite alguns desses robôs quadrúpedes, por exemplo, são atuadores dessa natureza, e tu vê aqui que ele pode dar uma martelada nesse atuador e ele recebe aquele impacto e não quebra, se fosse um harmonic drive, ele seria, ele quebraria as engrenagens com certeza num impacto desses. a gente tem os passivos que foi aí o meu ex-aluno David, ontem fez uma palestra sobre alguns exemplos ali, a gente tem trabalhado com atores que têm molas realmente, molas de verdade, esse é um exemplo de um robô do DRC que não tem uma mola, que ele tenta colocar um plug, é basicamente colocar um cilindro num slot cilíndrico, e olha como ele tenta, calcula, calcula a posição para colocar exatamente no lugar certo ali, ele erra, tenta, erra, e daí finalmente acerta, né? É muito difícil porque esse robô ele é rígido, ele não consegue sentir, e foi o melhor robô, na verdade, esse aqui é o robô que ganhou o challenge, foi o prêmio maior, então mesmo o melhor robô não tinha essa capacidade de ajustar, não é como o humano faria uma tarefa super simples para um ser humano, né? quanto a dor complacente, aqui é um exemplo da Rethink Robotics, tá? Que infelizmente é uma empresa que já, que não foi bem sucedida, ela já fechou, infelizmente, mas o Baxter, né? Que eles fabricavam, era um robô que tinha molas, e ele consegue colocar um cilindro de uma forma muito mais precisa do que o problema anterior, então um cilindro que tem praticamente o tamanho quase que exatamente igual ao do buraco que ele entra, mas a estratégia de colocação desse cilindro é o que? Ele coloca primeiro inclinado, certo? Como tem um formato assim, vira uma espécie de cunha, né? O formato, essa barriga, essa curva do cilindro, o atuador complacente, ele pode, se ele não vai ser rígido, ele consegue, com maciez, só largar o peso do braço com o cilindro, segurando firme no cilindro, largar o cilindro inclinado sobre o furo, e depois ele vai ajustando essa inclinação, né? Sem, se ele não tem rigidez, ele consegue deixar que o cilindro se encaixe naturalmente, tá? E essas são as estratégias que a gente usa pra, quando eu vou, sei lá, colocar um cartão numa máquina de, numa máquina de, como é que é? Máquina de atendimento bancário, né? Quando eu vou colocar uma chave numa fechadura, quando eu vou colocar uma tampa numa caneta, né? Então, a vasta maioria das tarefas do nosso dia a dia são muito mais influenciadas, se vocês forem pensar por dinâmica, pensa tu colocar uma camisa, tu se vestir, por exemplo, né? A maioria das atividades do nosso dia a dia são muito mais dinâmicas do que rígidas, baseadas em posição, tá? São poucos os casos de tarefas onde realmente posição é a coisa principal. Claro que tem um controle de posição, mas existe uma dinâmica também com o ambiente, tá? Então, aqui são, agora eu tenho pouco tempo, mas assim, a gente começou fazendo robôs com molas, a gente tenta adaptar, então, esses servo-atuadores da Dynamixel, que são rígidos, a gente coloca uma mola em série, uma mola torcional, a gente está falando aqui de torques, e evoluiu essas molas, fez de diferentes materiais, tá? Fez um robô humanoide, o Dimitri, tá? Com essas molas também no joelho e nos braços. Esse robô, eu tenho orgulho, eu brinco, pô, eu vendi um robô para a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul que é referência em robótica, então, esse foi um projeto que a gente teve em parceria, mas, claro, o professor lá, o professor Tani é um professor que trabalha mais com IA, ele não constrói robôs, então, a gente fez uma parceria e vendeu um torso, né? Um torso de cima do robô para o pessoal lá do Keist. Deixa eu avançar aqui. Então, robôs com atuadores elásticos. Aqui eu jogo, eu largo, ontem o David falou desse vídeo, tá? Eu largo um tijolo de 2 pontos, em torno de 2,5 kg tem esse tijolo, não lembro agora exatamente. 2,5 kg em cima do braço desse robô humanoide. Esse robô tem os atuadores Dynamics MX-106, então, cada um desses atuadores é mil dólares, então, é 5 mil reais, ali a gente tem só num braço teria quatro. Então, são 20 mil reais de equipamento ali que eu estou jogando no tijolo, eu tenho que ter confiança, né? Na elasticidade, na dinâmica do robô. Deixa eu só terminar, tá, Marco? Eu estou bem no finzinho. Ontem, então, o David falou da questão também, porque a questão é que se a gente tem só uma mola, a complacência, ela é fixa, né? A gente não consegue variar a rigidez. Então, o que a gente começou a pensar é como colocar duas molas em sentido oposto, no mesmo eixo, e daí a gente consegue pressionar as molas uma contra a outra para aumentar a rigidez, como se eu tivesse, se eu contrair meu tríceps e meu bíceps ao mesmo tempo no meu braço, né? Eu posso ter o meu braço no mesmo lugar, só que eu fico com ele mais rígido, né? Ou eu posso soltar ambos, eu posso, então, o controle de posição é uma coisa e o controle de rigidez é outra, é mais uma dimensão do controle que permite da gente brincar com essa questão dinâmica, né? Então, a intenção era essa, a gente até desenvolveu uma mola especial, foi difícil fazer essa mola, a gente fez lá em Taiwan, que é uma mola que quando ela gira completamente, ela torna o atuador completamente rígido, né? Então, a gente fez esse atuador, o David mostrou ontem, ele é meio grande, não é uma coisa assim para fazer um robô leve, é mais um objeto de pesquisa, mas o David, quer dizer, aqui, aqui ontem ele mostrou um vídeo, né? aqui é o atuador completamente mole e aqui ele mais rígido e finalmente ele completamente rígido, né? Tá. Eu não sei se o vídeo vai ficar bom, mas assim, o que acontece é que o aluno só passa o dedo, ele faz com a mesma força sempre, puxa o atuador e quando ele está, e a posição é a mesma do atuador, né? Eu estou só mudando a rigidez, ele pode mudar a posição também, ele pode trabalhar as duas coisas, aqui, por exemplo, ele está se mexendo e ao mesmo tempo o aluno está interferindo com o movimento, então, e ele pode colocar o robô, o atuador mais rígido, aqui, por exemplo, ele está mais rígido e daí mesmo a interferência não causa, aí ele está funcionando mais como um robô tradicional, então tem essas duas finalidades, tá? Como trabalhar com isso aí, eu gastei todo o meu tempo, depois outra hora a gente pode conversar, mas é muito promissora a questão dos DMPs, Dynamic Motion Primitives, que permitem a gente descrever trajetórias usando como base um sistema dinâmico e mistura de gaussianas, tá? Mas não é, o interessante é que como é um sistema dinâmico, ele não fica dependendo do tempo, então ele é um, ele descreve uma trajetória dinâmica, onde se eu interromper o robô no meio da tarefa, ele, eu largar depois, ele continua, por exemplo, né? Então, é muito interessante as DMPs, as DMPs vêm sendo usadas, aí tem um grupo do Google que usa bastante DMPs e aprendizagem por reforço para aprender tarefas dinâmicas, eles não usam atuadores de ser elástica, o interessante é que a DMP pode trabalhar não só com posição, com controle de posição, como também controle de rigidez, a gente podia, daí, colocar a rigidez junto na DMP e, daí, tentar descrever, fazer uma IA, aprender uma tarefa, não só na questão da posição e velocidade, mas também na interação dinâmica com o mundo, quer dizer, se o meu objetivo é puxar uma porta, se eu peguei uma porta no ar, que nem apareceu lá no início um vídeo de um robô humanoide, não sei se você prestava atenção, que ele tinha que tentar pegar uma porta, ele pegava, ele errou a maçaneta e fazia assim, igual, se você tem um sistema baseado em DMPs e IA, você consegue fazer, se ele começa a fazer isso aqui, ele sente que não teve uma carga, ele não vai passar para a próxima tarefa, ele vai tentar fechar melhor a mão ou repetir o gesto de agarrar, até que ele pegue a maçaneta e aí sim puxa, então, uma coisa mais semelhante ao que é a nossa experiência como ser humano. E aí, quem quiser experimentar, eu fiz um GitHub lá, que tem, implementa as DMPs aí num ambiente 2D, o pessoal aí da Bahia trabalha muito com simulador, então, esse aqui, eles usam box 2D, é um simuladorzinho bem simples, tá? mas dá para brincar de construir DMPs e é legal assim, deixa eu só mostrar esse vídeo e eu encerro a palestra. É legal, tu pode fazer vários DMPs, aqui vários segmentos de DMPs que eu estou fazendo para fazer uma tarefa de pick and place, tá? Então, são três segmentos onde o segmento cinza o robô vai percorrer com a garra aberta e o segmento ciano é com a garra fechada e ele faz ali, né, segue a DMP. e eu só mudo daí os pontos inicial e final de cada DMP e eu posso reaproveitar esse plano. Olha só o que eu faço agora. Eu estou arrastando um ponto, esses pontos intermediários do meu plano de tarefas aqui e que a gente consegue o mesmo plano daí aproveitar para pegar agora de um outro lugar e levar de volta para a posição original ali o objeto, né? Então, as DMPs parecem muito promissoras. Aqui só está controlando, esse robô não está controlando nessa simulação a rigidez, né? Mas é só mais uma dimensão que poderia ser adicionada. Então, tá, pessoal. Era isso aí. Desculpa estourar o tempo aí em cinco minutos. Passo a palavra de volta para o Marcos. Marcos. Ô, Rodrigo, muito obrigado aí pela apresentação. O tempo, o horário de aboço é longo, o pessoal não come mais rápido, a gente pode invadir um pouquinho, acho que não tem problema não. O interesse do assunto eu acho que vale a pena. Eu acho que é muito interessante essa apresentação, justamente porque você coloca para a gente aí de forma bem clara uma série de campos que estão em aberto aí para serem estudados nessa área. porque, de fato, para a gente tirar o robô dos laboratórios e colocar no nosso dia a dia, tem esse gap aí que precisa, como você colocou bem, aí na sua palestra para ser tratado. Pessoal, quem tiver perguntas aí ou se manifesta aí levantando a mão, então, coloca aí no Q&A que a gente já vai passando as perguntas aqui para o Rodrigo. Enquanto o pessoal vai pensando aí nas perguntas, colocando perguntas, Rodrigo, um ponto que eu queria perguntar a você em algum momento da palestra, você colocou aqui por que os robôs precisam de um corpo humanoide. Os robôs que eventualmente não têm um corpo humanoide, por exemplo, o pessoal que trabalha hoje com robôs de serviço doméstico aí nas linhas da Robocamp, Robocamp at home, eles trabalham com robôs com rodas, robôs que não têm a parte humanoide. Você acredita que esses robôs eles não vão conseguir ser os robôs de serviço no futuro e necessariamente eles precisam de um corpo humanoide? Eu acho que a questão aí, mas é interessante a pergunta, tá, Marco? É bem interessante essa pergunta. A questão aí é a tarefa, né, Marco? Porque provavelmente ali a gente está falando assim, ah, eu quero ir, tem um grau de abstração, eu quero ir para a sala pegar, me alcança uma cerveja lá da geladeira, o robô, precisa entender como se mover de um lugar para outro e tal. Não é uma tarefa que necessita de pernas especificamente, né? Agora, se eu quero que um robô aprenda a andar de bicicleta ou dirigir um automóvel que tem pedal, né, tem acelerador e tem freio, ou se eu quero que o robô jogue futebol, que nem a gente fala, né, na Copa de Robôs a gente quer um robô que jogue futebol com as regras da FIFA, né? Provavelmente eu vou querer robôs daí que tenham pernas. Em alguns ambientes, claramente, perna é melhor que roda, né? Bom, pelo menos parece que sim, né? Ou talvez uma mistura de perna e roda às vezes, né? Mas a questão é tu quer aprender com humanos? Por isso que eu acho, assim, Marco, é claro que existe a questão de ocupar o ambiente humano. É interessante, o formato humanoide permite que a gente não tenha que adaptar todos os ambientes para robôs. Eu sempre achei esse argumento praticamente um pouco fraco, tá? Se tu olhar, a gente não tem muita dificuldade em adaptar ambientes, a gente tem cadeirantes e pessoas aí que precisam de ajuda também para a adaptação de ambientes, então nunca foi... Bom, é um problema sim, mas assim, eu vou primeiro tentar adaptar para o cadeirante, calma lá, né? Então, o robô depois. Mas eu acho mais interessante a questão da cognição. Se eu quero fazer uma tarefa que não está programada no robô, eu quero só mostrar para o robô, eu quero que o robô aprenda e entenda. Ou ainda, se o robô aprendeu que ele me mostre como eu faço uma tarefa, né? Porque pode acontecer, se a gente vai ter um robô misturado na nossa cultura, e a questão de cultura aqui, porque geralmente a gente fala de cultura, a gente vê a mente assim, a arte, música, mas cultura também, se eu olhar assim de uma forma mais científica, o que é cultura? É um aprendizado que não acontece na ilha do indivíduo, é um aprendizado que transcende o indivíduo. Então, tudo que é cultural é uma coisa, são coisas que são aprendidas por um grupo, ou seja, sai um, entra outro, e o grupo continua, mantém aquele conhecimento, né? O robô, ele tem que entrar nessa cultura humana, né? E assim, ele vai, de uma forma natural, avançar no conhecimento, interagindo com humanos, interagindo com outros robôs, e os humanos interagindo com o robô. A gente vai se entender, e vai aprender juntos, né? Perfeito. É uma coisa que eu sempre também pensei um pouco nisso, justamente porque, idealmente, lá no imaginário coletivo, aquela que você falou, as pessoas que gostam da ficção, que veem isso desde o século XX, a gente sempre imagina um robô que resolva todas as questões, né? Como os famosos Jetsons, lá da época da minha infância. A Rose, né? É, a Rose lá, ela faz tudo, é o mesmo robô que faz tudo, você não precisa ter um robô para fazer uma coisa, outro para fazer outra, outro para... Porque, de fato, se você tiver que... Se você não tiver essa questão deles poderem se adequar, se adaptar às necessidades, inclusive com todo o dinamismo e essas variações culturais, essa questão toda, você vai ter que ter vários robôs, vai ter que ter 10, 15, 20 robôs para poder fazer tudo o que você quer que eles façam, né? Temos mais alguma pergunta? O Josemar levantou o dedo, né? O Josemar levantou o dedo, o Josemar. Tem uma pergunta aí. Na verdade, ali é um comentário, é uma pergunta. Uma está afeta essa pergunta, Marcos, como é que você fez aí e o Rodrigo começou a comentar. É a questão essencial, robô ter ou não ter perna, né? Isso, às vezes, parece até religião, né? É comunidade das pernas, a comunidade advoga a outra. Às vezes, parece até religião. O Jack é um. Eu estava lá em Taiwan e o Jack sempre dizia, se não tem perna, não é humanoide. Eu já discordo, eu acho que não é por aí. Perfeito. Esse era o comentário. A outra, Rodrigo, é um pouco de saudosismo também, até por início da sua apresentação. É uma pergunta, a realidade virtual aumentada ainda é uma ferramenta, muito útil para a participação de robôs ou já tem até nenhum outro nível? Pois é, né? Boa pergunta, José, a robótica e a realidade aumentada. Eu não sei, não sei o que responder. Eu acho interessante assim, olha, a realidade aumentada permite que a gente enxergue coisas que não, enfim, a gente projete no mundo real coisas que não estão lá, né? Então, talvez permita que o robô nos mostre o que ele está enxergando. Eu acho que isso é interessante na interação humano-robô e eu acho que tem trabalhos aí assim, né? Onde tu pode ter um acesso aos estados internos do robô ou a imagem mental, né? Do robô através da realidade aumentada no contexto do ambiente e é uma coisa daí fica uma interface natural para ti, né? Mas eu acho que a realidade aumentada é uma coisa mais para o humano do que para o robô, né? Não sei o que tu acha. Eu tenho minhas dúvidas ainda, eu estou tentando maturar em relação a isso. Ok, Rodrigo, obrigado pelas perguntas, então, pela apresentação. Obrigado, obrigado. Obrigado. comentando, né? Mas também em relação ao que você falou da cultura, ainda tem, eu me lembrei da palestra de ontem, né? Eu acho que foi Luiz Paulo que falou que dependendo do lugar, a cultura também é completamente diferente. Então, ainda tem esse agravante aí que vai além das tarefas básicas, né? É verdade. É verdade. classificado em relação ao local onde você está. Eu tenho um trabalho aqui em algum lugar, eu acho que é esse aqui. Esse trabalho aqui, eles fizeram uma simulaçãozinha não muito diferente dessas do Socker 2D aí, Marco. E eles, é interessante que eles mostraram o seguinte, eles tinham um robô que tinha uma rede neural que podia aprender durante a vida dele e ele tinha um algoritmo genético também. Eles fizeram uma versão só com o algoritmo genético e fizeram uma outra versão onde cada agente tinha uma rede neural e o algoritmo genético também, né? Eles mostraram que o robô que tinha rede neural, ele desaprendia. Os agentes, né? Eles eram, ficavam mais burros, digamos assim, quando eles nasciam, nasciam, eram criados, eles iam desaprendendo nas gerações para dar espaço para a aprendizagem local, né? Do agente. O que coincide bastante com essa questão do ser humano. O ser humano é um dos animais mais inúteis, né? Quando nasce, tu vê um cavalo, uma girafa, pô, nasce e já sai andando, né? O ser humano precisa de um ano e meio aí para começar a caminhar, né? Parece que a nossa capacidade de aprendizagem, de generalização é tão poderosa, né? Que a nossa genética, ela precisa dar espaço para isso, porque é mais, evolutivamente, foi mais avantajoso, né? Dar espaço aí para a nossa aprendizagem cultural, né? Então, tudo isso, a gente não tem noção do quanto é cultural, na verdade. e o cultural é intrínseco de habilidades básicas, básicas, né? Do entendimento do mundo, coisa assim, olha, eu podia citar, passar horas citando aqui, é cores, quantas cores existem, culturas diferentes enxergam cores diferentes, culturas diferentes enxergam, enfim, tem teorias absurdas também, eu não estou dizendo que eu acredito, tá, porque eu acho que tem exageros aí, mas existe uma teoria que eu cheguei a ler uma vez, que diziam que os índios, eles perguntavam por que que os índios não fugiram quando as embarcações chegaram no Brasil, né? Então, tem teorias aí de que os índios não enxergaram as embarcações, porque cognitivamente eles não tinham uma explicação no contexto da vida, do contexto deles, a cultura deles, do que é uma embarcação, então, apesar daquilo bater na retina dos olhos deles, aquele barco imenso chegando, eles não teriam uma explicação, não teriam enxergado cognitivamente o que era a embarcação até ela chegar bem perto, né? Eu acredito nisso, acho meio exagerado, mas é, perguntas aí. Eu acredito que eles podem até ter vindo se não sabiam o que era, não tinham noção do que era, se era uma ameaça, se não era... É difícil de entender, né, Marco, isso, tipo a formiguinha que está andando, quando tu olha uma formiguinha lá, né, ela não tem a menor noção que tu está ali, né? Mas tu não pode dizer que ela não te viu, quer dizer, a formiga bateu nos olhos de formiga dela, que tinha um gigante ali, mas a formiga não tem noção no mundo da formiga do que é um ser humano, né? Então, enfim, a gente tem muito potencial, por isso que eu acho interessante também a filosofia, a meditação, o crescimento espiritual, não no sentido, eu sou ateu, né, espiritual no sentido do autocrescimento, né, porque se é cultural, se uma parte tão fundamental da gente é cultural, quanto espaço tem para a gente crescer ainda como indivíduo, né? Se me permite, eu tenho mais um comentário aí, um comentário-pergunta, está relacionado a duas perguntas anteriores, mais uma aí, com algumas colocações aí, a gente sempre fica exigindo e querendo que os robôs se adaptem ao meio, né? Ou seja, nós também temos que adequar o meio para os robôs, então eu acho que tem que ser uma troca compartilhada aí, já pensado, e isso já está sendo feito. Na Europa é muito comum, hoje as casas já estarem sendo, os prédios sendo fixos e adaptados para a utilização do robô, né? Ou seja, ser batente, uma série de situações também. Então vamos ajudar os robôs também e fazer nossa parte. Sim. É, eu quando tinha o Lumba, agora eu estou sem Lumba, eu tinha que comprar um novo Lumba aí, porque o meu cachorro solta muito pelo eu acabei desistindo do Lumba, né? Uns anos atrás. Mas quando eu usava o Lumba, o robô aspirador, eu preparei toda a minha casa, ele não tinha fio no chão, escolhia a cadeira que tivesse o pé mais, né? Não fosse mais muito espalhado para o robô não ser. Enfim, a gente acaba, né, preparando como se tu tem um animal, se tu vai preparar para o animal que tu tem, a gente adapta também, né? Só que ainda assim o robô também precisa ser flexível, né? A gente não quer... Vai ter um encontro aí das duas coisas, eu acho, né, Josemar? É um aprendizado, não é uma mudança de comportamento, né? Acho que a questão é justamente a linha do meio, né? Nem a gente tem que mudar tanto para se adaptar totalmente aos robôs, nem a gente precisa também esperar que os robôs se adaptem totalmente a gente. Acho que tem que encontrar a linha do meio. Acho que o foco principal da sua palestra leva muito nessa direção, de mostrar que tem que haver uma convergência dessas coisas, né? Nós temos que, de alguma forma, nos adaptar, mas os robôs também. Acho que isso aí que é bem interessante. Bom, se não tem mais perguntas aqui na plateia, estou vendo que não tem, a gente vai encerrar essa palestra. Se estivesse aqui presencialmente, a gente ia agora comer aquela moqueca vegetariana ali, Rodrigo, que tanto gosta. Eu espero que na próxima oportunidade nós possamos estar juntos aqui para sair depois. Encontrei em São Paulo, uma moqueca muito boa também, bem da Bahia. E em São Paulo tem comida uma vegana, que eu sou vegana, inclusive na Bahia. Eu digo vegana, que é difícil encontrar. Ah, vegana. Eu nunca esperei em São Paulo encontrar. Encontrar, né? Beleza, Rodrigo. Então, em nome da organização do evento, eu já agradeço. Eu sou uma moqueca também, viu? Em nome da organização do evento, eu agradeço a sua presença, com sua excelente palestra, sua excelente apresentação. Avisamos aí o pessoal que está na assistência que a palestra vai estar lá disponível no YouTube. e às 14 horas a gente retorna para a nossa programação final do dia, não menos interessante, que é a Robocamp at Home Demonstration. Vai ser uma demonstração ao vivo de robôs das equipes brasileiras que participam dessa liga de robôs de serviços domésticos e para a gente ver que nível está a evolução. Então, nós temos seis universidades que vão estar demonstrando as habilidades dos seus robôs. A gente vai ter um painel de discussão com integrantes das equipes e os organizadores da liga no Brasil para que todos tenham uma noção do cenário que nós temos no nosso país dessa realidade. E aí eu deixo a palavra final e com o Rodrigo para fazer... Vamos assistir. É bem bacana. Vocês vão ver como o Brasil não está nem um pouco atrás do resto do mundo nesse quesito aí. É bem legal. É bem legal mesmo. O pessoal às vezes acha que tu tem que ir para Estados Unidos, Japão, para ter... mas assim, a gente viaja, né, Marco? E conhece... Que pena que nem sempre nossos políticos, nossos... Enfim, quem os tomadores de decisão tem essa noção de como o Brasil tem potencial em robótica. Então, venham e assistam e vejam o que as nossas universidades fazem. Valeu. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Obrigado, Rodrigo.